Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores, com a palavra o vereador Tuca, o senador. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas presentes, ouvintes que se encontram em suas casas nos ouvindo através da radiofascinação, através do G4 TV Gazinho, grande empreendedor aí, proprietário e dono, se sinta abraçado, Gazinho, aos nobres colegas aqui, motorista do município, quero aqui salientar, presidente, que não sou vereador, nem vereadora ponga ponga, não pongo de ninguém, acrescentar logo de imediato, não falo de ninguém, não pongo de ninguém, não cobro em nome de ninguém, quero aqui de antemão relatar que nos dias 4 e 5, a Polícia Civil da Bahia, na pessoa de doutora Débora, estará no passo da Prefeitura Municipal, a ADR itinerante, aquelas mulheres do município que se sintam prejudicadas por seus namorados, maridos, a Polícia Civil estará em frente à Prefeitura Municipal, com seu ônibus ali disponível para registro, para registro de queixas e ações que demandam em respeito às mulheres. Quero também salientar, senhor presidente, que na última sexta-feira estivemos com o deputado federal Antônio Brito distribuindo, sem cestas básicas, naquele bairro, bairro necessitado, Vila Suzano, estive ali e ressaltar também que na última sessão cobramos aqui de imediato o restabelecimento de um ônibus, de um carro, de qualquer veículo que transportasse as pessoas necessitadas de hemodiálise. Está gravado, está escrito, não foi obra de ninguém, não foi obra de ponga-ponga. Quero aqui salientar que eu não gosto de conversa fiada e conversa mole. Entendeu? Nobre vereador Peito, dar César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Falar é bonito. Pongar é fácil. Senhor presidente, é com grande satisfação que este nobre vereador fale em nome de Brito aqui, porque também foi relacionado àqueles vereadores que estiverem no apoio do mesmo a feira de saúde e não um ou uma determinada vereador, vereador. Assim, quero ratificar as palavras do colega Peito, quero confirmar, ratificar e confirmar. Conversa bonita é bom. Quando sai da Câmara é diferente. Estivemos ali também parabenizando o PSD a convite do ex-vereador Alfredo Cabral e de Antônio Brito, novamente, o único que se encontra nesta cidade, nos domínios de Itapetinga. Como sempre falei, com pandemia ou sem pandemia, o cara está aqui. O cara está ajudando, está auxiliando. A fundação está aí. E também salientar os motoristas aí que essa indicação do projeto aí de aumento foi obra da mesa diretora. Ninguém aqui vai pongar em nada, não. Bora dar certo o que é de César, senhor presidente. E votado por todos os vereadores. Não vem com conversa fiada aqui, não. E não fale meu nome para o prefeito. Quero parabenizar Rodrigo Age, o gestor dessa cidade, que esteve verificando e fiscalizando a obra nossa. Uma indicação deste vereador no calçamento da Rua Ingenal. Esteve lá. Concluindo, vereador. Uma rua que era de sete metros e colheu para cinco, foi lá fiscalizar a obra. E não sou vereador pogo a pogo, não. Respeita-me. E não leve nada a meu nome para o executivo. Porque aqui eu cobro. Assim como cobramos, vereador Sibeli. A restauração do veículo de hemodiálise. Concluindo, vereador. Respeita. Todos os vereadores. Um respeitando o outro. E me inscreve para o grande expediente. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra a vereadora Sibeli Neri. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega.